Terminou a Piracema, viu gente? A partir de hoje, atenção você que está doido para ir para os rios, né? Ontem a gente recebeu aqui recadinho, as pessoas perguntando se a pesca já estava liberada ou não. O Israel Spindler preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre a liberação da pesca a partir desta terça-feira de Carnaval. O período de defeso, conhecido popularmente como Piracema, chegou ao fim na última segunda-feira, 28 de fevereiro. Com isso, a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul está liberada nesta terça-feira, 1º de março. A partir de hoje, retorna, né? Tem fim a Piracema, né? Que é popularmente conhecido como Piracema, mas na realidade é chamado de período de defeso, né? Que são o período em que os peixes se reproduzem e durante esse período é proibida a captura nos rios do estado. Aqui na nossa região é o rio Sucuriu, né? E o rio Verde. Nesse período os peixes se reproduzem. A partir de hoje, retorna a permissão da prática de pesca nesses rios para a captura do peixe nativo, né? E do peixe exótico, porque durante o período de defeso era proibida a pesca, a prática da pesca, né? Tanto do peixe nativo quanto do peixe exótico nesses rios que são considerados rios do estado. Pertence à bacia do Paraná, do rio Paraná, que é o rio federal. No entanto, são rios estaduais, né? Então, durante esse período, né? Era proibida a prática da pesca. Não é nem relacionada a retirada ou não do peixe da água, mas sim a prática da pesca em qualquer modalidade. A partir deste 1º de março está liberado a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, mas é preciso que o pescador esteja atento a algumas regras. Uma delas, e a mais principal, é a licença. São três tipos de licença. A licença para o pescador esportivo, amador e o profissional. E todas elas a pessoa pode tirar no site da Imaçu. Independente da modalidade de pesca, é imprescindível apresentar a licença ao ser abordado, já que a fiscalização nos rios continuam. A questão da RAIS é um documento que é feito pela Marinha, a Marinha do Brasil que fiscaliza. Na nossa parte, a gente fiscaliza mais o ato da pesca. Para que seja praticada a pesca, nós fiscalizamos a licença de pesca, que é feita pelo Imaçu, que é o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Então o pescador tem que estar de porte dessa licença, mais um documento com foto, seja ele pescador amador ou seja ele pescador profissional. Além da licença, o pescador precisa estar atento à quantidade de peixes que pode ser retirado dos rios. Em relação à retirada e o transporte do peixe, a lei permite que seja retirado somente um exemplar dentro da medida para transporte e mais cinco piranhas. Essa é a cota, que nós damos o nome de cota. A cota do pescador para transporte permite que seja retirado somente um exemplar dentro da medida de qualquer peixe nativo. Podemos citar exemplos aqui, o pintado, o pacu, o piau, que são peixes da bacia, são alguns exemplos. Ele pode ser retirado do rio dentro da medida prevista e para ser transportado mais cinco exemplares de piranha, específico de piranha. A cota do pescador para transporte permite que seja retirado do peixe nativo.